Boa noite, vamos iniciar nossa aula, já resolvemos os problemas de conexão e atualização lá do Moodle, vamos iniciar. Inicialmente, foi perguntado aqui o que é que precisa ser calculado de análises estatísticas. Uma possibilidade são essas estatísticas que estão apresentadas aqui, né? Calcular o desilpadrão experimental, o desilpadrão experimental da média, certo? O desilpadrão experimental da média é o desilpadrão experimental dividido pela raiz quadrada do número de amostras válidas. Calcular o crescente de variação que é o desilpadrão experimental da média dividido pela quantidade de experimentos válidos, pela média dos experimentos válidos. Aí você pode até trabalhar percentualmente e ver se está razoável ou não a variação do desilpadrão. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, nós temos... Opa! Nós temos um crescente de variação maior de 10%, porque 0,1 vezes 100 dá 10%. O que é muito grande. A pressão, então, dá 20%. Tá? Densidade, 16%. E vazão, 67%. Ou seja, há uma grande variabilidade nessa amostra. Tá? Então, provavelmente, a vazão não deve estar coerente. Ou, pelo menos, se você está querendo trabalhar no estado estacionário, isso não deve atender o que você quer. É uma variação muito grande. Variações de 1, 2, 5% são aceitáveis. 10% já é bastante pesado para você... A não ser como o sistema em si tem uma grande variabilidade. Tá? Eu diria que há algo em torno de 1, 2%, na maioria dos casos, atende 5%, estourando. Tá? Mas não é uma regra absoluta. Isso aí é um indicativo para ver. Quando você tem dados de campo, essa variabilidade é alta. Então, 5, 10%, às vezes, se obrigaram a trabalhar com essa variabilidade. Quando você está no laboratório, aí não tem jeito. Aí é menos de 5%. Realmente, uma variabilidade de amostras em estado estacionário maior do que 5%, já é um número absurdo dentro do laboratório. Aqui, a quantidade de variação da média, aqui da amostra, aqui da média. Da média, aqui, ó, já caiu bastante. Então, se você for trabalhar com a média, o que é mais das vezes o E, esses resultados estão razoáveis. Tá? Isso aqui está o quê? 0,3%. 0,6%. 0,5%. Tá? 0,2%. Se você estivesse trabalhando com a quantidade de variação da amostra, aí você estaria com problemas. Essa é uma das razões por que se usa, muitas vezes, o E o Programa da Média, porque ela cai bastante na variabilidade. O que é bom, na maioria dos casos. Também é analisar o intervalo entre quartis, que é a amplitude entre o primeiro e o terceiro quartil. Tá? A maioria dos dados... ...abáixo de 1,5 Iqq. Ou acima desse 1,5 Iqq, não. O valor do primeiro quartil, menos 1,5 Iqq. Quem estiver abaixo disso, é considerado dado expuro. Ou, valores que estiverem acima do terceiro quartil, 1,5 Iqq. Intervalo entre quartis. Também são considerados expuros. O controle da simetria também, para você dar uma olhada, se, por exemplo, a simetria é o quanto ele está desviado, direita e esquerda, em relação à média e à mediana sendo coincidentes. O que é o intervalo entre quartis? Ele dá o intervalo. Não é o limite, ele dá o intervalo mesmo. Ele dá a diferença. É uma forma de avaliar a variabilidade. É uma amplitude. Você pode pegar o máximo, menos o mínimo, intervalo entre quartis, mas, normalmente, se analisa a variabilidade, eu desisto o padrão. É a melhor maneira. Via de regra. O Iqq é mais usado para estabelecer os dados expuros. O que estiver acima e abaixo do bigode é o que, normalmente, as pessoas, geralmente, atribuem dados expuros. Aí, esses dados expuros, vocês têm que olhar e entender o que aconteceu. Realmente, é uma coisa anônoma. Ah, é por causa disso. Diz, nesse dia choveu e eu não queria chuva. Nesse dia fez sol e eu queria chuva. Tem que ter uma explicação. Certo? E, por exemplo, se for, como você escreveu esse martinho, provavelmente, você tem que tratar de utilizar os dados, senhor, os dados expuros. Eu tenho que estimular o que eu tenho direito? É bom, é para você informar os dados expuros e por que eles foram considerados expuros. É interessante isso, é muito interessante. Depois, vocês vão ver aqui que, quando a gente entrar lá na regressão, a regressão é fácil, você bota os dados, aperta o botão e sai. O problema na regressão não é o cálculo matemático, porque os computadores já fazem isso para a gente. Os algoritmos já fazem isso para a gente. O problema é você ter um conjunto de dados confiáveis. É por isso que a gente está insistindo tanto, em fazer análise gráfica, análise estatística. A gente tem que digerir esses dados, tem que ruminar eles. Sabe o bolo, que é um ruminante, engole a comida e depois volta e... A gente tem que ruminar os dados. Tem que ficar lá mastigando, mastigando, indo e voltando. No meu caso, eu escrevi algum curso que provavelmente foi o erro de preenchimento ou o erro de digitação. Então, eu não preciso justificar, só dizer que existem dados expuros. O erro de preenchimento ou o erro de digitação, é justificativo. O dado era para ser 11,9, está 119. É até permitido você ir lá e retificar o dado. Nesse caso, eu tenho que passar o cenário porque o preenchimento não vai dar a idade do trabalhador. Então, 17. 17 anos? Em um ano, em um ano, em um sete anos. Aí não dá para recuperar qual é a informação original. Mas, às vezes, o cara botou lá idade 107, quando na verdade seria, sei lá, 17. Você conhece a pessoa? Enfim, se você tiver algum indicativo, você pode ir lá e, a verdadeira, se sinalize. Sinalize. E uma vez retirados os dados expuros, existem vários tratamentos. Você pode simplesmente eliminar aquela linha que é relativa àqueles dados. Ou você pode, como eu falei, retificar. Ou você pode usar a média dos valores para botar naquele lugar. Ou a mediana. Você pode dar um tratamento. Você pode dar esse tipo de tratamento, mas ele só tirar o... Quando você tem muitos dados, só tirar é o suficiente. Às vezes, você tem poucos dados. E, às vezes, o método estatístico precisa de uma matriz cheia. E, como as outras colunas estão com dados completos, você pode precisar completar esse também. Depende do método, você tem que... No caso, completaria só esse com ele. O que o NET não deixaria... Completaria esse. Que você identificou com dados expuros, usando algum procedimento. Agora, assinala. Assinala. Deixa claro porque fez isso. Essa é uma possibilidade. Fazer esses tratamentos. Outra é calcular a incertezas que a gente vai ver hoje. Que mais de estatísticas podem ser feitas. Aí, você pode... Por exemplo... Aqui, o trabalho do partilho que eu estava falando. O que tiver... A esquerda do bigode aqui. Ou a direita do bigode aqui. São considerados escuros. O bigode é essa barrinha aqui. É, limita a cauda. É, limita a cauda, o seu bigode. É igual a dominação, né? Tá? Outra... Outra coisa que você pode fazer é fazer aqueles testes estatísticos. Por exemplo, você tem dois comuns de dados e quer saber se eles são o mesmo conjunto para tratar como um só. Aí, você pode fazer o teste. Se eles tiveram a mesma média, a mesma variância, você pode trazer e dizer, olha, é o mesmo conjunto de dados. É igual, mas vai... É diferente. Aí, não pode ser. Tá? É outro teste estatístico também. Tá? Aqui, esse gráfico, é... Aqui você tem o coeficiente de correlação. Tá? E analisar ele. Os valores acima de 0,7, 0,8 já são relativamente altos. Valores abaixo de 0,5 são fracas. Isso para dados das ciências naturais, né? Quando você vai fazer correlação de informações das ciências humanas, aí 0,5 já é considerado alto. 0,6 é altíssimo com relação a ter efeitos na área das ciências sociais, né? Então, aqui também é outra informação que você pode analisar. Tá? E outros tratamentos que você pode achar necessário, né? Como isso aqui não são... Não é uma lista exaustiva, né? São só possibilidades que eu trouxe à tona, mas que eu, digamos assim, senti mais necessidade no meu conhecimento, na minha história. A análise de autocorrelação também é importante, né? Você usa essa... Essa metodologia para verificar se os dados são autocorreacionados. Se forem, é melhor tratar com... Não usar eles, o que aí significa que ou eles estão no regime transitório, ou eles estão com uma variabilidade muito elevada. Verificar a aderência à curva normal. Você pode querer essa aderência. Muitas vezes você precisa dela. Como eu falei, no caso da... No caso do... Vocês vão ver que para a análise de resíduos, a gente vai precisar avaliar a aderência, tá? O fato de você não avaliar a aderência, compromete com... Do resíduo à curva normal. Bom, basicamente são essas aí. E outras, como eu disse, vocês podem achar necessidade. Caso o resíduo, se ele aderir à curva normal, ele se apresenta o que? Que a função objetivo quadrática pode ser utilizada com interpretação estatística. Se ele não for aderir, aderente à curva normal, a função objetivo quadrática pode ser utilizada, mas você não pode dar interpretação estatística aos resultados. Aí você não pode falar em erro padrão. Está errado falar, mas muito a gente fala. Não pode falar em intervalo de confiança, intervalo... Da interpretação estatística. Porque há uma hipótese que a gente vai ver depois. E para você chegar na função objetivo quadrática, assume que os resíduos são normais. Bom, ok? Não tem como habilitar o que, Paulo? Habilitar o que, Paulo? Não entendi, não. Sua pergunta. Não, é que você estava no verão lá. Habilitar a possibilidade de entregar novamente. Eu tentei habilitar para todos. Não sei se eu consegui fazer. Veja aí, Paulo. Você está habilitado para você reenviar o trabalho dessa semana. Me diga aí. Você está aí, Paulo? Ou saiu para tomar um cafezinho? Acho justo sair para tomar um cafezinho. Desde que traga para mim. É, Paulo, saiu para tomar um cafezinho. Não estou ouvindo. Bom, vamos ao tratamento da incerteza. Não consegue? Não consegue o quê, rapaz? O que é que você não consegue? Não consegue? Bom, eu não estou conseguindo. Eu vou adiantar aqui. Eu vou adiantar aqui. Bom, quando a gente faz uma medição, como já vimos, é importante avaliar a variabilidade da amostra. E essa variabilidade da amostra, se ela for muito grande, se ela for muito grande, sim, vem dizer que talvez os meus dados não possam ser utilizados. Muitos autores utilizam apenas o desvio padrão para caracterizar essa variabilidade. Aqui, por exemplo, utiliza o desvio padrão da média, que é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de quantidade de experimentos. Esse é o chamado desvio padrão experimental da média. Porque você está dividindo por raiz de que é, porque você quer que a média seja representativa daquela amostra. usual, normal, não tem problema nenhum. Não precisa ser normal os dados. A média é representativa qualquer que seja a distribuição. Não é esse o problema. O problema é você interpretar aquela média como um ponto simétrico, como um ponto de simetria, quando a distribuição não for simétrica. Então, por exemplo, você tem aqui uma curva. O que? Eu só peço aqui, não, tá? O que? Aqui, mas a gente não está sendo compartilhada. Não, agora eu parei o compartilhamento. Não, certo. Eu vou usar a tela aqui. Se eu conseguir. Aí, a tela. Então, exemplo. Então, você tem uma PDF com essa característica, tá? Certo? Essa PDF, claramente, não é simétrica. Tá? Então, a média, por exemplo, pode estar aqui. Aqui seria a média. Oxi, bonito, danado. Certo? Mas a mediana pode estar... Por exemplo, aqui. Aqui seria... A mediana. Ok? E onde é que está a moda aí? Isso. A moda está aqui, ó. No ponto mais alto. No máximo. Dessa PDF. Tá? O cálculo da média é igual. O problema é a interpretação dela. Nesse caso aqui, a média não está sobreposta à mediana. Não são simétricos. Então, quando eu pego, por exemplo, e calculo o intervalo de confiança como x barra mais um desvio padrão, x barra menos um ou menos dois, mais dois, esse raciocínio é válido se minha distribuição fosse simétrica. Porque se ela for simétrica, para o mesmo intervalo, e aí eu vou desenhar o intervalo aqui, de uma cor verde, verde, o intervalo aqui, nesse caso, o intervalo, ele vai estar deslocado no intervalo 90%, que não resolveu 1% dos dados, né? 90% ele vai estar aqui, ó. Isso é uma coisa... deslocada. Ele vai ser assimétrico. deixa eu exagerar aqui, para ficar mais claro. ou seja, repare que ele... quando eu digo que o meu intervalo tem que ter 90% de confiança, a área sobre essa curva é de 90%. A área que dê o menor intervalo, o menor delta em x. e aí eu tenho que mandar uma menor delta em x, esse intervalo fica distorcido. Então, eu não posso usar aqui x barra mais um 10 padrão, mais 2, ou x barra menos 1, menos 2, para dar um intervalo de confiança. Tá? É esse que é o problema quando a minha distribuição não for simétrica. Você vai utilizar a score para fazer isso? Não. Os score, ele só... quando você usa a variável normalizada, você só quer, digamos assim, eliminar a influência da unidade. Tá? Mas a forma da distribuição continua a mesma. Porque você pega um valor, diminui de uma média, que é um valor constante, e divide por um desvio padrão, que é um valor constante. Então, não altera a forma da... da curva, da PDF. Ele altera só... é... a... ele desloca. Por exemplo, se você usasse a score para calcular a área de graça para ele? É da mesma coisa. Não muda nada. O fato de você usar variáveis de score ou variáveis normalizadas, facilita... Antigamente, facilitava muito porque você usava as tabelas. Tá? hoje em dia não é necessário mais porque os computadores não fazem as contas. Tá? Então, daí a importância de conhecer qual é a PDF que melhor apresenta aquele conjunto de informações. Tá? Entre outras razões, né? Bom, mas voltando aqui a nossa... apresentação, vamos compartilhar novamente a tela. só queria deixar bem claro que nós não entramos ainda na disciplina. Isso tudo é revisão. Certo? Então, o desvio padrão experimental que é essa parte que está aqui, aqui, representa a variabilidade da amostra. Quando eu divido por raiz da quantidade de experimentos, eu tenho o desvio padrão experimental da média. que é importante e a gente vai usar quando a gente está usando a média para caracterizar a amostra. Certo? Eu quero aquele conjunto de dados, eu quero ter um valor que caracterize aquele conjunto por usar a média. Se eu usasse a moda ou a mediana ou qualquer outro valor, eu não poderia dividir por regiênio. Certo? Por quê? Porque esse resultado aí tem a demonstração. Tem a demonstração. Só é válido isso aqui. dividir por regiênio se eu estiver usando a média como representativa da amostra. Não é que não tem programação próprio para calcular isso? Todos têm. Até o Excel tem. Calcular o desvio padrão da amostra. Não da média. Da amostra. Mas da média você divide pela quantidade de experimentos válidos. Certo? Bom, a estatística usa só essa variabilidade para caracterizar a variabilidade da sua informação. O seu aluno dizia o padrão experimental da média que na meteorologia é a chamada avaliação do tipo A da incerteza. A avaliação do tipo A da incerteza. Contudo, além dessa variabilidade, existe a variabilidade devida às imperfeições do sistema de medição. Quando eu faço a medição, o instrumento de medida tem imperfeições. O procedimento não é perfeito. Enfim, uma série de aspectos agregam variabilidade à minha informação. então, o correto é, além da variabilidade da amostra, agregar outras variabilidades, outras incertezas. Por exemplo, aqui, então, eu vou fazer a medição de temperatura, eu mostro lá cinco temperaturas, calculo o desvio padrão, divido por raiz de cinco, tenho o desvio padrão experimental da média. Ok. Mas, além desta variabilidade, eu tenho a variabilidade devido à calibração do meu termômetro. Tá? E ela agrega incerteza. Além disso, a resolução do termômetro também agrega incerteza. Se eu tiver um termômetro graduado em 0,1 graus Celsius, eu tenho uma resolução. Se eu tiver graduado em 0,01 graus Celsius, eu tenho uma resolução bem menor. Certo? Isso também agrega incerteza. O termômetro, ele é um termômetro de vidro e ele foi calibrado a 20 graus Celsius e estou usando ele a 40 graus Celsius. Ora, as dimensões dele flutuam em função disso. As características que o funcionamento dele flutuam. Se for um bom termômetro, vai estar no manual dizendo como altera a medição devido à temperatura. Por exemplo, se eu usar um termômetro de vidro, ele dilata o vidro. Se eu usar um termômetro baseado em resistência, a temperatura afeta a resistência e afeta a resistência. não é? A temperatura não muda com a resistência? Aumenta ou diminui quando aumenta a temperatura? Engenheiro eletricista? Não pode esquecer não, rapaz. Um fio, quando se aquece ele, aumenta ou diminui a resistência para passar dos elétrons. não pode esquecer isso não. Certo? Então, a temperatura afeta o funcionamento de todos os instrumentos eletrônicos. Todos. Sem exceção. Tá? Então, quando eu for usar um instrumento eletrônico, um pH, um midisão de temperatura, um raio, uma trena elétrica, eletrônica, a laser, uma balança digital que tem um circuito elétrico, não importa. Um paquímetro com mostra digital tem circuito elétrico, ele é afetado pela temperatura. Então, se eu estiver usando um termômetro a uma temperatura diferente do que ele foi calibrado, eu tenho que considerar o impacto disso na minha medição. É mais uma incerteza chamada do tipo B. Se eu estiver usando um instrumento que ele é afetado pela gravidade local, é outra fonte de perturbação. Por exemplo, tem balanças muito sensíveis que elas são afetadas pela gravidade local. Eu pegar uma balança e usar aqui, dá um resultado. Se eu usar em Ilhéus, que está 30 km distante, vai dar outro resultado. Tem balanças tão sensíveis que se eu medir alguma coisa a nível do solo, eu tenho um resultado. se eu subir em um prédio e fazer a medição, vai ter outro resultado. Porque a gravidade muda. E assim, sucessivamente. Então, a gente cobrir, essa equilíbrica está relacionada ao sistema de medição. Está relacionada ao sistema de medição. Eu vou pegar a balança, eu vou pegar o peso e botar em cima da balança. Se eu não botar o peso no centro, botar ela mais à esquerda, mais à direita, isso pode afetar a informação. Então, o local que eu boto o peso é uma fonte de certeza. Tem a balança, as balanças digitais, as balanças, desculpe, analíticas, são balanças com 4k decimais depois da vírgula, sendo que a escase está em grama. Se eu estiver medindo alguma coisa de 1 grama, 2 gramas, 5 gramas até, eu tenho que descontar o empuxo do ar. Ou seja, o peso do ar. Eu tenho que ir lá e descontar, porque ele vai fazer a diferença. Desculpe, 1 grama não, na hora de décimo de miligrama. Se eu estiver com 1 grama, 2 gramas, talvez não faça a diferença. Eu tenho que fazer a conta para ver. O empuxo do ar agrega incerteza. Na hora de eu expressar a variabilidade, a incerteza, da minha informação, eu terei que usar o desvio para o avanço experimental da média ou a avaliação do tipo A da incerteza e as outras fontes de incerteza oriundas do sistema de medição. Notadamente, calibração, resolução, influência da temperatura sempre estão presentes. Como é que eu posso evitar a influência da temperatura? Se eu usar, se eu medir, na temperatura que foi feita a calibração. Mas isso é raro no campo. Porque eu calibrei o instrumento a 25 graus ou a 20 graus, eu estou usando a 35, a 27. Então, eu tenho que descontar, desculpe, considerar a influência da temperatura. Mas, no caso, você estiver usando hidráulico, como o hidráulico de 27? Também. Tem interferência da temperatura. Eu tenho que pegar os águas e os águas emitem a temperatura de 90? Exatamente. Exatamente. Agora, você pode considerar que, para o que você está interessado, essa influência não é significativa. mas, você tem que avaliar. Os relatórios de calibração não é possível ter um ponto de varia do instrumento a receber de acordo com a temperatura? Não. Só se você pedir. Porque ele manda ser calibrado o instrumento, ele escolhe uma temperatura de acordo com a norma e lhe dá. Agora, ele tem que informar no relatório de calibração a que temperatura foi calibrado. A não ser que você peça, eu quero que você avalie o funcionamento do instrumento a 19, 23, 25 e 40 graus. Ele vai fazer quatro calibrações. Uma 19, uma 23, outra 27 e outra 40. Se o relatório tiver condições de estar atando. Isso também. Mas, geralmente, a temperatura é impactante em medições onde você quer uma incerteza muito pequena. Geralmente, ela é impactante em medições de laboratório. Por exemplo, eu fui chamado aqui para avaliar um pH do laboratório local aqui e eles não controlar a temperatura do laboratório. E, nas normas de medição de pH, ele diz, ó, tem que estar em 25, mais ou menos, 1 grau ou 2 graus, não lembro de alguém. Acho que é mais ou menos 2 graus. Então, toda a medição tem que ser feita naquela faixa. Desde o primeiro momento até o último momento tem que estar naquela faixa. ah, mas eu não sei, o laboratório não tem um instrumento de medição de temperatura ambiente. Então, meu amigo, vocês vão dar isso? Porque aí faz diferença. Ah, e esse termômetro de estar calibrado? O que vocês acham? Tem que estar calibrado, senão você não sabe que o instrumento está funcionando corretamente. Ah, eu quero medir a temperatura da água do rio. eu vou usar um instrumento calibrado, mas a temperatura lá está a 30 graus e o instrumento foi calibrado a 20 graus. Provavelmente não vai fazer diferença. Mas você tem que avaliar isso com clareza. Até com o manual do instrumento, avalia, vê o que está acontecendo. Você pode até fazer algum teste, você pode até em um dia que você conhece usar dois, três instrumentos diferentes, fabricantes diferentes para avaliar se essa temperatura influencia ambiente. Visto que você mandou calibrar, o cara calibrou a 25 graus, você está medindo a 30 graus. Das vezes que a gente fez medição de campo, a temperatura não foi, a não ser que você tenha uma temperatura muito alta, muito baixa, diferente daquela que você calibrou. Você calibrou a 25 graus, então usando o termômetro a 150. Por exemplo, quando você usar termômetros baseados em termopares, ele já tem uma curva de calibração com a temperatura. Aí você pode ir na literatura, baixar a curva e fazer a correção se o instrumento já não faz automaticamente, porque muitos instrumentos têm a chamada circuito de compensação de temperatura. ou seja, ele já tem um outro circuito que compensa o fato da temperatura de medição ser muito diferente da temperatura que ele foi calibrado. Já é bastante comum isso. Mas, novamente, você tem que ir ler o manual do instrumento, avaliar, comprar o instrumento adequado que tenha essa compensação de temperatura se você sabe que vai ser essa situação. quando vocês forem fazer uma medição, vocês têm que conhecer o seu sistema de medição, os instrumentos de medição, o procedimento de medição. Eu fui, tive uma doutoranda aqui que ela foi fazer a medição de temperatura de solo. Ela pegava o termômetro e enfiava. como é que é isso aqui? Não, enfiava aqui. Daqui a pouco ela enfiava. Não estou entendendo. Você enfia de um jeito aqui, enfia de outro ali. Aqui você enfia dois terços, ali você enfia dois quartos, um quarto, um meio. Como é que é isso? Ah, não, eu te boto aqui para medir temperatura do manual. Veja no manual qual é. O manual ele diz, o termômetro para medir corretamente tinha que estar dois terços imersos na terra. Vai estar medindo de qualquer jeito. aí ela não gostou muito das minhas observações e largou, foi embora. Não, porque não tinha jeito, não tinha como. Não, não dá, você quer fazer experimentos, você quer fazer dados experimentais, tenha cuidado, faça com carinho. Não adianta abeixamento, não adianta, você não vai, é por isso que muita gente faz os análises, tem os resultados e depois não entendo o que está acontecendo. Certo? Você resolveu a pergunta do Marco aí, que está na internet? Ok, o Alex está dizendo que sim, que está ouvindo. Nesses casos, existem alternativas para você avaliar a qualidade dessa informação. Uma forma é, por exemplo, você avaliar quem está respondendo. Então, você aplica um questionário para uma pessoa que é experiente naquele assunto. Ele tem uma qualidade de informação a princípio melhor do que aquele recém-chegado, aquele que tem pouco tempo na área, entendeu? Aí você pode graduar a informação pela qualidade de quem está respondendo. a gente usou essa técnica lá no Teclin, certo? E ele funciona adequadamente. O que você faz? Por exemplo, você vai perguntar a uma pessoa, a gente usou essa técnica, por exemplo, agora no trabalho de uma doutoranda minha, Luane, que ela perguntou uma enquete da quantidade de coco nas barracas de Léo, na barra aqui da região cacaueira, Léo, Oçuca, Oçuca não, Léo, Zuna, Canavieira, o litoral aqui da região, da costa do Cacau. Aí, a depender de quem respondia, por exemplo, é o dono da barraca que está há 20 anos ali, aí perguntou, qual é a sua média de venda de coco? Porque a gente está interessado na quantidade de casca de coco que é jogar fora, poder aproveitar. Aí o cara está vendendo de média 200 cocos por semana. Aí o outro que respondeu não foi o dono, mas foi um empregado que tinha recido e contratado. Aí a gente dava peso menor, maior para quem respondia. Então você tinha que coletar essa informação. Quem é que está respondendo? No meu caso, seria o perfil pessoal mesmo. Por exemplo, avalie sua produtividade da série G8. Quem está respondendo? Ah, é uma pessoa... Sim, mas qual é o perfil dela? É uma pessoa com nível superior, é uma pessoa que só tem nível médio, é uma pessoa que só tem nível secundário, é uma pessoa que está em nível secundário. Então, você pode graduar a confiança que você tem nessa resposta a depender desse perfil cultural da pessoa. O tempo dele na empresa... Por exemplo, quando a gente usou essa técnica para ver vazão de água em um determinado ponto que não tinha medição, se era um operador assim chegado, ele tinha peso 4. Se era um operador dos 8 anos de experiência, peso 8. Em gelo recém-chegado, peso 1. É assim, sucessivamente. Uma informação vindo de um projeto antigo, peso 3. Uma informação vindo de um projeto novo, recente, peso 6. O peso 100, 10, era instrumento medido, instrumento calibrado, recém-calibrado. Isso nunca existia. Para agregar o peso, você tem que ter toda uma metodologia, né? Sim. Vai chegar assim, você é pergunto, você é pergunto, eu uso... Não, mas aí o que você pode fazer? Você faz uma... Quando você quer pegar a informação e quer uma média, você faz uma média ponderada, usando esse peso como ponderação. Aquela pessoa que tem maior... Que você tem maior confiança devido a certos critérios, tem um peso maior, o outro tem um peso menor e você tira uma média ponderada. Não vai tirar uma média aritmética, entendeu? É uma forma, é essa, de se tratar. Você não necessariamente precisa obter a incerteza desse formato. O importante é você caracterizar a confiança, ou melhor, a dúvida, ou melhor ainda, a incerteza. Só que essa caracterização não precisa ser por esse método aqui que nós estamos usando. Pode ser por esse outro. Então, sempre você vai ter numa série de amostras, a incerteza do tipo A, a incerteza do tipo B associada à calibração e a incerteza do tipo B associada à resolução. E vai ter outras a depender do... 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 do seu procedimento, das características de como foi feita a medição. E como é que eu vou agregar as incertezas do tipo B à incerteza do tipo A? Usando a teorema de Pitágoras. Como é que eu somo dois vetores independentes? Como é que eu somo a magnitude dos dois vetores independentes? Eu pego o quadrado de cada magnitude, elego o quadrado, somo, certo? E depois eu passo a raiz e eu tenho a magnitude do vetor resultante. Lembram disso? Soma de vetores? Não lembro. Certo? Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é o somo de vetores. Eu tenho a magnitude de um vetor, que é o tipo A, que é esse valor aqui. Eu tenho a magnitude de outro vetor, que é a incerteza devido à calibração. Eu tenho a magnitude de outro vetor, que é a incerteza devido à resolução. Para eu ter a magnitude geral, eu vou admitir que esses vetores são independentes. Por quê? Porque a calibração foi feita no laboratório X, a resolução está lá no instrumento e não tem muito a ver com como ele foi calibrado. E, na hora que eu faço a medição, eu não estou usando informações, não está dependendo da calibração, nem da resolução. Eu estou ficando na medição. Uma coisa, são mais ou menos, regularmente, nada independente, porque é o mesmo instrumento de medição. Mas, se eu fizer adequadamente, eu posso dizer que essas três fontes de informação são independentes. Como se fossem três vetores independentes e eu faço a soma de três vetores independentes, que é pegar a magnitude de cada um deles, elevar ao quadrado e depois passar à raiz. Eu tenho a magnitude do vetor resultante. É assim que eu calculo a incerteza. Isso. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, na semana que vem, hipotenusa. Isso, hipotenusa, Alex. Só que eu quero a magnitude e passar à raiz. Para a semana que vem, você vai fazer análise estatística. Na outra semana, vocês vão fazer análise metrológica. Usando, por exemplo, essa abordagem aqui. Certo? Vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Geraldo, Eu acho que é muito bom. Hum? Eu queria vários muitos dados que eu tenho para o documento da rede de documentos. Normalmente, os artigos que valem nos documentos são questionários, às vezes é o papel selador que observa em remoto, às vezes é o top de gato, o cara que faz parte da pesquisa, o imprevente, o imprevente, o imprevente, o imprevente e, às vezes, é questionário, o tipo de imprevente. E, normalmente, os artigos que valem na rede de documentos, não tem alguma coisa aqui? Não tem o quê? Não tem o quê? É. Então, você já tem um bom tema para pesquisa. É, muita gente também acreditava em Hitler, pior que não, que deu. Você é gado. Gado é que é uma emmanada. Por exemplo, é uma análise de sensibilidade. Se minha incerteza for tanto, a minha interpretação é uma. Se for outra, a minha interpretação é outra. Isso é uma técnica muito usada. Quando eu não tenho incerteza, eu faço uma análise de sensibilidade para me ver se é necessário, de fato, fazer uma avaliação mais rigorosa. Se a incerteza influenciar na conclusão... Você conclui que é necessário. Isso. Não, é uma conclusão importante. Ó, a gente fez um trabalho na disciplina de avaliação de certeza, que não é essa daqui, né? Ó, esse tema de avaliação de certeza foi uma disciplina que a gente ministrou nos semanas passados, uma disciplina de 60 horas. Então, o curso todo, a Dineuzo fez. Eu estou resumindo aqui, pronto, ele vai dizer. Então, uma vez eu administrei esse curso na em Salvador e tinha uma pessoa de uma empresa, né? Aí ela pegou os dados da empresa e tal, pegou, fez tratamento, aí chegou a conclusão assim, Então, ó, esse indicador, ele não tem nenhum valor. Ela calculou assim, alguma coisa 0,3, mais ou menos 1. Isso não é significado. Aí, a conclusão. Não podemos usar esse resultado para fazer o projeto da unidade. Eles queriam esse valor, desse parâmetro, para calcular um novo equipamento. Imagine ele dimensionar o equipamento. Mandar fabricar esse novo equipamento. Aí ia trazer... A chance daquilo dar errado é 99%. Por quê? Ué, se não vai ser me certeza de um valor elevado, é muito provável que aquele valor estivesse correndo. Mas bastante improvável. Tá? Então, o que ocorreu foi? Para o projeto. Essa informação tem que ser melhor avaliada. A gente tem que investir dinheiro, recurso, para avaliar esse parâmetro. Aí, acredito eu que eles investiram e foram avaliar. É, você... É outra coisa importante da incerteza. Você avalia a incerteza e você vê a influência de cada variável, de cada parâmetro. E aí você pode usar aquela análise de parede. Eu vou trabalhar, esforçar naqueles que influenciam mais. o que influencia menos não precisa trabalhar mas é importante você avaliar a incerteza da sua informação para tomar a decisão se aquela informação pode ser usada não pode ser usada e se for usada, como ser usada aqui, vou pegar um exemplo desse termômetro foi feito usando um termômetro foram feitas essas quatro medições a quinta não foi feita por alguma razão não lembro agora qual é e aqui vou tocar com a média vou dizer o padrão experimental está pequeno para vocês aí dá para ver? é porque eu estou sem álcool mas tem como aumentar aqui peraí está travado? não, eu estou tormentindo aqui agora eu ampliei aqui então repare então eu tenho quatro medições está até essa tabela está até automatizada ele já calcula o número de válidos eu botei aqui um símbolo ele não considerou a média aritmética é para se eu botar o valor zero aqui ele vai diminuir bastante então a média que não considera ele apesar de estar de estar apesar de estar com a fórmula considerando mas essa fórmula da média aqui ela não considera valores que não são numéricos então está certo dizia o padrão experimental também desses valores ele não considera esse valor aqui como é que você tem isso? aqui dizia o padrão experimental da média eu peguei o desvio padrão e dividi por raiz do número de válidos certo? muito bem quando eu for usar o valor corrigido que é esse VC aqui esse valor que eu vou usar no final das contas eu vou pegar o valor que eu medi o valor que está lá apresentado no dial e vou ter que verificar se há alguma correção para ser feita quando eu faço a calibração do instrumento o relatório vai vendo se eu tenho que corrigir aquela informação por exemplo eu vou mandar calibrar uma régua e diz olha essa régua você tem que descontar 0,1 milímetro porque essa régua está medindo a mais 0,1 então você corrige com menos 0,1 então o certificado de calibração informa quem é essa correção a ser aplicada certo? aí você vem aqui e aplica só tome cuidado que eles informam o erro e a correção sistemática é menos o erro porque erro é valor experimental menos valor de referência e tome cuidado que eu já peguei essa calibração com o sinal trocado desse erro tem de tudo no mundo além da correção sistemática eu tenho que considerar também a resolução aí poderia vir a correção da temperatura a correção da pressão outras fatores que influenciam no caso aqui estou com esses três no caso da resolução vamos admitir que a resolução ela tanto quando eu faço a leitura eu tenho valores para mais e para menos em torno da média então ela não agrega valor ao valor corrigido mas ela agrega incerteza ao valor corrigido então você vai ver que eu coloquei aqui resolução com valor 0 a correção sistemática poderia ser de frente de 0 vou botar aqui o valor de frente de 0 para não pensar que tem que ser então 0,1 deixa assim para não pensar que tem que ser sempre positivo então essa informação vem de onde? certificar a calibração essa é do próprio instrumento via de regra o valor que vai ser agregado ao valor medido é 0 mas não a incerteza a incerteza tem valor diferente certo? então o valor corrigido vai ser o valor medido mais a correção sistemática mais a correção devida a resolução que no caso é 0 então o valor corrigido está aqui eu vou até corrigir essa fórmula que na verdade tem que ser mais isso e mais a média da resolução esse valor aqui é só correção caiu por terra a dominação é uma correção sistemática deixa eu tirar esse S aqui para atualizar então agora eu já tenho o valor corrigido incerteza do tipo A é o desvio padrão experimental da média por isso que está apontando aqui para D17 certo? a incerteza da correção sistemática é a incerteza da calibração ele vem do relatório eu não tenho relatório aqui eu vou chutar o valor 0,05 0,05 e a incerteza da resolução ela é a menor escala no caso do instrumento digital dividido por 2 raiz de 3 então no caso do instrumento analógico aí eu tenho que ver como eu dividi no caso aqui o instrumento é analógico a menor divisão é de 1 grau mas eu posso entre 1 grau e o outro fazer leituras intermediárias então eu estou admitindo que eu faço leituras intermediárias de meio grau certo? repara que nesse caso aqui é diferente aqui é um termômetro de bubo de vidro aqui é um termômetro termopar e aqui eu estou dizendo que já que ele é digital o mostrador digital ele tem a menor divisão leitura é a menor divisão de escala mas a fórmula que calcula a resolução é isso dividido por raiz de 3 é isso dividido por raiz de 3 certo? é aqui também está errado aqui dividido por 2 vezes raiz de 3 e certeza padrão combinada é a soma quadrática dessas contribuições aqui do tipo A calibração resolução então está aqui já calculada a incerteza padrão combinado e aqui também já está calculada a incerteza relativa que é este valor dividido pela média pelo valor corrigido percentualmente 1% está um bom valor 0,6 está um bom valor e assim sucessivamente então vocês podem até usar essa tabelinha aqui para calcular a incerteza das medidas diretas de vocês certo? tem outras coisas aqui mas a gente não vai entrar agora não talvez ainda hoje a gente entre essa tabela aqui está lá na pasta incerteza curso incerteza avaliando a certeza exemplos aí tem um monte de exemplos aqui aí está essa aqui medida direta temperatura e volume eu vou mandar para vocês para mim é mais fácil vocês acharem aqui também tem aqui como é que eu corrijo o empuxo do ar aqui tem as planilhas já aqui pronto também se precisar corrigir o empuxo do ar e tem outros exemplos aqui tem que ver então essa é uma forma de vocês avaliarem a incerteza de uma informação no caso de venda de medidas de medição aqui tem um programinha lá no ar que também faz essas contas tá então vocês podem usar o Excel usar o R para fazer essas contas tá e aqui repare nesse exemplo aqui que é aquele exemplo da soja tá aqui falhou por quê? porque a concentração de potássio ela foi fixada então dá problema na hora de fazer algumas contas aqui ela não tem variabilidade ah não não é isso não a concentração de potássio deu problema porque ela tem um caso em que não tem potássio num vaso aí quando tem uma divisão por zero aqui terminou dando problema mas isso não causa estranheza por R o R trabalha com o C infinito mas só que não dá para analisar esses resultados aqui é justamente aí que é importante você avaliar as outras fontes de certeza porque nesse caso aí o que está acontecendo é que o seu instrumento de medição não está adequado à variabilidade da sua amostra bom o que está acontecendo aí então aí o problema que tem é que o o o o instrumento de medição a meta que você está usando que é a nota dele não representa o estado de conhecimento deles claramente não representa tem solução você diz olha isso aqui não é uma situação correta isso aqui significa dizer que o instrumento que nós estamos usando para fazer a avaliação dos alunos não está não está resolvendo não está distinguindo a a a a o nível do estado do conhecimento deles é esse que é o problema é exatamente isso que acontece vou pegar um exemplo aqui que vai ilustrar isso bem eu acho que é essa planilha aqui eu acho que é essa planilha aqui não é essa planilha não eu acho que é essa daqui de certeza tipo A e B combinado é exatamente olha o que está acontecendo aqui repare olha olha eu peguei um instrumento de medida um termômetro que ele me dá duas caras decimais certo? ok? ele me deu aqui duas caras decimais né esse instrumento aqui ele tem resolução de 0,01 graus celsius ok? não tudo faz digital analógico é a resolução hein? não 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 aqui já é depois de fazer essa conta digamos que a escala dele menor fosse 0,02 eu estou pegando metade daquilo ali eu consigo certo? a média desse valor o desvio padrão dá este valor o desvio padrão se tentando a média e eu tenho aqui a avaliação tipo A a incerteza devido a resolução e digamos que a calibração seja irrelevante eu tenho a incerteza para dar uma combinada aqui essa curva em verde certo? ok? vamos pegar aqui agora este outro caso aqui esse outro caso aqui é o mesmo instrumento só que eu eliminei uma casa decimal eu quis eliminar eu não quis usar duas casas decimais você não é obrigado a usar então nesse caso aqui eu eliminei uma cada decimal certo? minha resolução que era 0,01 foi para 0,01 ok? calculei a média calculei o desvio padrão vim calculando instanteza tipo A aumentou um pouquinho que é porque o desvio padrão aumentou um pouco então o desvio padrão aqui aumentou um pouco e o resultado final agora olha como a resolução que a calibração eu considerei negligenciável a calibração que era 0,03 foi para 0,003 aumentou 10 vezes a resolução da calibração a incerteza da calibração que aí já ficou da mesma ordem de grandeza da incerteza tipo A que é o desvio padrão experimental da média e a incerteza final aumentou agora eu vou fazer o seguinte eu vou tirar uma casa decimal vou ficar 100 casa decimais ó temperatura 23H Celsius desvio padrão zero ah então ótimo que eu não tenho desvio padrão eu não tenho incerteza nenhuma piora a incerteza é 10 vezes mais 10 vezes maior do que essa que é 0,023 29 praticamente 0,3 qual foi o problema aí? o meu instrumento de medição não tem capacidade resolutiva ele não consegue pegar variabilidade da minha amostra esse é o problema no caso é exatamente o que você está tendo se você tem todo mundo 10 é porque o instrumento usado para medir no caso aí mensurar o nível de conhecimento dos alunos não é adequado porque não consegue resolver não consegue separar as coisas mais uma vez a estatística mostra só que tem que saber interpretar ela o que é? elas já estão disponibilizadas elas estão na minha pasta lá no caso eu custo incerteza tá? mas para facilitar a vida de vocês para não dizer que eu só estou dificultando eu vou mandar essas planilhas pelo mundo porque aí você já porque tem muita coisa lá realmente tem um bocado de coisa lá eu mesmo me perco às vezes o que eu quero o que eu quero você quer então aí o Marcos você tem um exemplo clássico de que o instrumento usado para fazer a mensuração não está correta e você pode argumentar isso está correta essa argumentação bom se o negócio é todo mundo ter 10 você faz o seguinte isso é uma escala de 0 a 100 a questão de 0 a 100 também está errado está errado é o instrumento de medição é pior do que de medcioso e realmente ele não é adequado a não está medindo nada não está medindo nada não está misturando nada esse é um problema gravíssimo que a universidade não tem coragem de enfrentar não tem coragem de enfrentar isso não sei se você lembra talvez não que se talvez nem estivesse aqui a gente quando eu fui da da é quando a gente quando eu fui da da produtoria de gestão acadêmica eu fui pro reitor a gente colocou um instrumento de edição que o meu lugar é correto que eram provas as mesmas provas nos três campos era uma revolução das universidades que o negro não queria não queria ser avaliado resultado o reitor fraquejou cedeu a pressão eliminou-se o CCX e hoje está aí o problema posto se tivesse o CCX aí não importa se o professor de lá é mamão não é mamão a mesma prova cara nos três campos igualzinha mesmo prova aí ó bom lá podia ter professores melhores e aqui o pessoal ser prejudicado mas o instrumento de edição era o mesmo aí ia ser diferente você concorda? mas os estudantes foram contra o CCX principalmente o de pontos não acreditou no engenheiro rapaz engenheiro é uma praga porque a gente é treinado sabe pra que? a gente é treinado pra ver o pior caso a gente é treinado o tempo todo no engenharia assim qual é o pior caso? qual é o pior problema? é isso então a gente ora se você resolve o pior problema o resto passa mas não a gente foi taxado de de fascista de que isso não era método freuriano de avaliação não era freuriano isso então não tira 10 não tem sentido isso está completamente fora de sentido não tem não tem e não vai resolver só que vai resolver quando colocar a prova vai dar no mesmo tira 10 não tem desilpadrão não vai dar lugar nenhum é prova pai prova mesmo como você fez no Anem é prova no Brasil todo tem que ter uma caragem rapaz ser professor significa avaliar ser aluno significa ser avaliado isso faz parte do jogo não quer? não seja vai ser empresário vai ser agricultor vai ser muitas coisas como é que pode? bom aí é um exemplo clássico instrumento de medição está completamente fora de contexto ele não atende ao contexto é claro é simples assim temperatura do ambiente a temperatura do ambiente aí eu peguei um dado temperatura que eu chamei temperatura grau de dia o que era isso era um dado de referência que eu estabelecia que a partir dos 23 graus para cima é o que começava a influenciar a quantidade de potência e energia que você consumia nos atos sonados então eu estabeleci de 23 graus e 23 para baixo a temperatura da grau de dia que eu chamo de zero se 23 é 0 e 22 é 0 porque se para cima a gente conhecia logicamente para baixo como é que eu consumia eu queria dizer que não influencia ok só que isso dá uma meta é tem uma descontinuidade é na hora que você ia fazer média o seu padrão o seu padrão o seu padrão ia dar aquilo a média ia dar 0,5 o seu padrão ia dar esses dados não prestam não eles prestam é porque o tratamento que você fez não é adequado não é adequado aí é é isso por exemplo uma solução é essa aqueles dados que ele você descarta é porque você está interessado qual é a influência da temperatura quando ela influencia quando ela não influencia para que você quer essa informação a solução é essa tem outras soluções mais sofisticadas que acho que não vale a pena é você usar a modelagem é é que você considera a descontinuidade então você tem um 0 aqui e depois você tem outra curva que começa cá em cima é uma complicação matemática desnecessária o AI trata esses casos também de descontinuidade ele ele inclusive faz ajuste de curvas ela pode fazer um ajuste de curva para cá outra para cá ele trata agora é para ele a gente tem que procurar a solução mais simples que a tem no nosso caso no seu caso você não está interessado nesses dados de carro você joga fora e os outros não se interessam certo? então deixa eu mandar logo isso aqui pelo pelo mundo se não vai esquecer notícias aqui está no outro planilhas que no seu caso mas preocupado A CIDADE NO BRASIL 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 Uma normal Certo? Ela é uma somada De certaines Não beğen Porque ela possa ser utilizada Também para outras coisas Mas a principal hipótese Por trás de você usar O interrogrativo É justamente a Simetria Dos dados Porque ele pega 25% 35% Que é bem simétrico Em relação a 0% 100% dos dados no primeiro e terceiro intervalo ativo. Outra técnica que você pode usar também é o método que é atribuído a Drubes de identificar dados espúrios. Então, é uma técnica que usa estatística, a que admite que a distribuição é normal, portanto, se os dados não têm o seu normal, essa técnica não pode ser usada. Certo? Mas você pode utilizá-la. Por exemplo, aqui, eu tenho essa coleção de dados, certo? E eu apliquei a técnica e ele identificou aqui que esse ponto é divergente. Encontrou o ponto divergente, eu tenho que reaplicar a técnica, tiro esses dados e calculo novamente. Repare que aqui, esse com o resultado original, menos esse ponto que foi divergente, ele recalcula e encontra um novo ponto divergente. e assim vai eliminando os pontos que são divergentes ou espúrios. A palavra divergente é mais apropriada antes de fazer análise qualitativa, porque, quando você faz análise quantitativa, do tipo intervalo de quartil, essa daqui, ele só está dizendo que isso diverge do conjunto. Não quer dizer que está certo ou errado. Quando você fala espúrio, você já está dando um valor maior a essa informação que você diz, olha, realmente, ele é divergente e ele não pertence ao conjunto. Porque ele pode ser divergente da maioria, mas não é que ele seja espúrio. Por exemplo, eu sou divergente na maioria da universidade, certo? mas não sou espúrio. Pelo menos, eu acho que não sou. Muita gente acha que eu seja, mas eu não vou me classificar com espúrio. Eu admito que eu sou divergente, né? O maior dos colegas não gosta de mim, a desgestão também não gosta, o servidor não gosta, o estudante menos ainda. Tudo bem, eu divijo, não tem problema nenhum, mas eu sou espúrio, eu não aceito. Certo? Então, essa técnica, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela está aqui disponível nessa planilha e também tem no R. O R, se você procurar lá, tem esse teste também. Só não lembro o nome agora, eu programei ele em algum lugar, eu devo passar em alguma aula. Bom, então vocês podem usar o intervalo adequativo ou pode usar isso aí. Um dos dois você tem que usar e mais o gráfico, o gráfico você sempre tem que usar, tá? Olhar os dados, e ver como eles estão em relação uns aos outros. Essa planilha também está disponível, ela, inclusive, está à prova de maluquice. Hein? está tudo travado. Exceto esse conjunto amarelão aqui. Se você tiver mais dados do que a 11, aí você vai ter que adaptá-la aqui. Mas é só vir aqui em revisão e desproteger planilha, tá? e aí ela possa ser utilizada. A proteção está sem senha, então é só desproteger. Então é só tomar minha precaução para evitar em revisão. Então é só vir aqui. Por exemplo, aqui, eu vou tirar aqui e vou botar 10. Vamos ver o que acontece. 10. Passou a ser um dado normal. 117. Vou botar 6 positivo aqui. Já foi. Foi normal a nossa rodada, mas foi divergente nessa. Certo? Então 6 tem que sair. Então cada vez que você faz, você pode ter que eliminar. Vou deixar 6 aqui que eu achei mais interessante o 6. 7. 7 já passa. 6. Eu vou pensar uma coisa que requerência, por exemplo, para a gente trabalhar e... para analisar o... os intervalos interpretativos ele é que dá uma ideia de um dado ser expuro ou não. Mas para o problema é uma coisa bem definida já. Então para o quadro ele tem que ser acima de 16 anos. Eu posso simplesmente desconsiderar o arquivo. Pode. Pode, rapaz. A detecção de um dado expuro não precisa ser usada por método estatístico, não. É método gráfico. falta um gráfico. Tem alguém com 5 anos, alguém com 120, pera aí, pô. Não precisa ser mais estatístico. Porque eu sei que dada a natureza da minha variável, que são a idade das pessoas, ninguém com menos de 16 pode trabalhar nem com mais de 75. 75 é a expulsora, né? Não é? A expulsora para ser melhor na universidade não. Não. A expulsora? Essa tudo tem sim. Aumentou. É. Quando era para a Lula indicar, eles aumentaram para não indicar. Agora que você... Aí é o caso que eles mudam a nada. Esse Brasil é um negócio sério. Então achei certo eu perguntar. Não é por causa do fato de Lula indicar, não porque a população da Lula está envelhecendo. então por que você vai ir? Eu acho correto mesmo. Não estou dizendo que está errado não. Eu acho correto também essa história de aumentar a idade de aposentadoria. Eu acho correto. A idade de nós está cometendo, pô. Isso não pode ficar. Agora, o que eu acho que não está certo é você transferir o dinheiro do público para o privado. O que vai acontecer é uma maneira. que a PM faliu, os vários desses aí faliram. Não vou dizer isso. E faliu e pode acontecer o que aconteceu no Chile. E a pessoa aposenta e ganha o menos do salário mínimo. Bom, mas voltando aqui a nossa questão senão a gente vai ficar aqui debatendo o que é importante para a evidência. Ok. bom, então tem que fazer essas análises. Certo? Então também vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês. Eu tenho que ir para, para, para. Eu tenho que ir para aqui. É cheio de notícia hoje. Notícia padadela. identificação de dados de vejantes. Ok. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, voltando aqui para a apresentação. Tá? Então, se vocês usarem, esse aqui é um exemplo do, do, da influência na soja, do potássio e da umidade. Tá? Então, aqui foi identificado que somente essa curva aqui, esse dado serve de sessão normal. Tá? O prevalor aqui deu alto. os outros não servem de sessão normal. A média desses valores tem aqui. comparando com a média zero todos são diferentes. Se bem que esse teste de média aqui, ah não, o programa ele já está, quando for normal ele usa o teste para normal. Quando for não normal ele usa o teste para o normal. então aqui todos tem média diferente de zero. Por que que eu fiz isso aqui? Isso normalmente não importa para a gente em termos de variável, mas isso vai ser importante para a gente com resíduo. O resíduo tem que dar a pega próximo de zero. Certo? Aqui outro teste estatístico. Aqui em geometrológico a incerteza, como eu falei, esse zero aqui termina comprometendo essa análise aqui, então não vamos considerar essa variável análise. Mas a incerteza aqui avaliada, por que que eu fiz incerteza mínima, média e máximo? Porque para cada ponto experimental eu tenho uma incerteza. A incerteza pode ser a mesma no mundo de dados e pode ser para cada ponto experimental tem uma incerteza diferente. Nesse comum de dados para cada incerteza, para cada ponto experimental eu tenho uma incerteza diferente. Isso não é usual. O usual é você ter um comum de dados com uma incerteza, um outro conjunto com uma incerteza. Então, você mede a temperatura na faixa de 10 graus eu tenho incerteza, mede a temperatura na faixa de 15 eu tenho incerteza. Mas, rigorosamente, 10 graus eu tenho incerteza, 10,1 tem outra, 10,2 tem outra, 9,9 tem outra e assim sucessivamente. E aqui, que é uma coisa importante para vocês avaliarem, é quem mais influencia na avaliação da incerteza. Nós temos aqui a incerteza do tipo A, a calibração e a resolução. Então, aqui pode-se perceber que quem mais impactante é a incerteza do tipo A. Que aqui é de reprodutibilidade porque podia ser de repetibilidade ou de reprodutibilidade no caso de reprodutibilidade mas é incerteza do tipo A. Certo? Então, como é que calcula esse coeficiente de função de Kesson? Eu pego cada incerteza dessa elevo ao quadrado que eu pego a variância e cada uma delas eu divido pela soma das variâncias. E aí eu tenho aqui as três contribuições tipo A, calibração e resolução se eu somar aqui na linha vai dar 100%. Porque eu estou usando variância para calcular o coeficiente de função de Kesson. pode-se perceber que e essa é a situação que eu quero. Eu quero que o meu instrumento de medição não influencie nas medidas. Eu quero que o meu instrumento de medição não influencie no meu mensurando. Como é que eu mostro isso? Fazendo o balanço de incertezas e calculando o chamado coeficiente de função de Kesson. Que ao fazer isso eu tenho percentualmente a contribuição de cada um. Os dados aqui foram colocados, isso aqui é um exemplo didático, para mostrar que essa situação ideal, a calibração ser muito menor do que a incerteza de resolução e o fator que mais importa é de fato a avaliação do tipo A. Então, quando você for fazer o seu trabalho lá da avaliação da emissão direta, você pega cada uma daquelas incertezas que está calculada na planilha A, do tipo A, resolução, calibração, cada uma delas se eleva ao quadrado para ter a variância, soma tudo e cada uma delas se divide pela soma. Aí você vai ter os coeficientes de condição de Kers. Se não quiser usar o Excel, você pode usar o R e o R tem um toolbox, tem um aditivo que é só sobre incerteza, tem aqueles bibliotecas que é só sobre incerteza. Então, se a gente abrir aqui o programinha em R, vamos abrir ele aqui, esse aqui é IPC, IPC em certeza, IPC direto, IPC direto. por que ele não foi? Por que ele não foi? Ah, por que ele já está aqui. Gabriela, você veio lá, eu respondi a você a questão do seu programa que não estava funcionando. eu tentei, deu certo, só que não deu erro mais. Só que o problema é que as linhas, as colunas da matriz se tornaram linhas. E aí, deu uns gráficos bem malucos, assim, eu tenho que resolver esse problema agora. Não, você usou essa instrução aqui, deu errado? Sim, porque a hora que eu coloco esse comando, aí, em vez de ficar uma coluna, fica uma linha. Não. Ele desordenou toda a minha planilha. engraçado que aqui, gente, como é que deu certo aqui? Por exemplo, a primeira coluna era de 1 a 16, era o número 1 até o 16. Aí, depois que eu fiz esse comando, a primeira linha ficou do 1 ao 12, a segunda linha continuou, 13, 14, 15, 16. Ah, entendi. É, peraí, está desordenado mesmo. Então, peraí, vamos, vamos reordenar aqui. Deixa eu ver se aqui ordenar certo agora. Não, também não ordenou certo, não é? Não. deixa eu ver como é que está ordenado aqui. É engraçado que aqui está ordenado certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não. Então, Na verdade são 16 linhas e 12 colunas Ah, são 16 linhas e 12 colunas Entendi, entendi 16 linhas e 12 colunas Aqui está o contrário, né? Aqui está o contrário Então... Então o senhor colocou esse T na frente Deixa eu tirar o T T de transporte, tá? Ah, entendi aqui, ficou desorganizado mesmo Não, está aqui, 12, 13, 14, 16 Já sei, já sei como consertar, já sei Espera aí Deixa eu ver se assim vai ser Ok É melhor eu servir os dados de outra maneira É isso que eu estou dizendo A melhor maneira é você usar Salvar os dados no Excel como CSV E fazer o comando de leitura CSV Porque esse comando aqui está dando problema Porque quando você usa esse comando para leitura aqui Cadê esse comando aqui? O Excel, ele está lendo uma lista Ele não está lendo como texto Apesar de você informar aqui Ele não está lendo Bom, mas... Estava onde aqui? No programa... Ah, abriu o programa... É... IPCR, né? IPC direto Aqui, eu estou usando a biblioteca Metrology Na primeira vez que vocês forem rodar Vocês têm que tirar esse comentário daqui, tá? Tira o comentário Roda a primeira vez Depois você bota o comentário de novo Certo? E aqui A gente calcula A incerteza tipo A, tipo B E vai calculando as coisas aqui Mas eu não lembro mais porque eu vim para esse programa aqui Para mostrar o que Ah, aqui eu estou usando o comando da... É, essa é a biblioteca Esse comando aqui é um certo E ele calcula a incerteza Usando Já A O método... Pelo método GAM Já usando a biblioteca Eu calculo também aqui na mão grande Eu quis testar para ver se a biblioteca está certo Aí vi que estava dando certo Aí eu passei a usar ela Tá? É um programa muito grande Muito mais do que o necessário Por caso Que eu tenha umas instruções Para eu calcular por minha conta Depois eu comparei Não, está certo O cara está bom Ok Ok Aí quando calcula a incerteza Eu vou depois Construir Construir Os gráficos das variáveis E vou acrescentar As barras Com as incertezas Está vendo aqui, ó Dados menos incerteza Dados mais incerteza São as barrinhas No caso aqui Horizontais E verticais Certo? E aí quando eu rodar aqui Essa biblioteca não está instalada Então tem que instalar ela primeiro Então essa aqui eu não sei se está Não, ele não gritou, né? É porque a gente está lá algumas vezes É porque eu usava outro computador Já estava redondinho Esse aqui é novo aí Esse erro aqui Não se assuste não Esse aqui já me deu um susto ganado uma vez E eu tentei acontecer Não consegui É simplesmente porque Ele está querendo desenhar Ele quer aumentar É Eu percebi isso Quando eu fiz Você tem que aumentar a tela Porque ele não dizia Eu era pobre Eu digo Meu Deus, o que é que está errado Aqui está tudo dando certo E aí eu percebi Que quando essa porra Estava grande Ele funcionava Ele disse Ah, que é só isso Eu disse no mundo Qual que é o que é o que é Mas se aplicar no fundo Não vai me ser o desenho Ah, então eu esqueci Eu pedi para instalar de novo Ah, deixa eu comentar aqui Professor Oi Nesse caso Para rodar esse programa Com incertezas Eu vou ter que ter Os certificados A liberação Tem que ter que ter que ter Isso Isso Quer dizer Para que? Para a disciplina Você pode chapar o valor, né? Ele não foi ainda Não, ele só dá os 1 para o 1 Então aqui Aqui Você está vendo que cada ponto Desse tem as barrinhas Aqui eu estou Desenhando as barras verticais Com as incertezas Não é para o desvio padrão Muito software só usa o desvio padrão Não é correto A não ser que você mostre que as incertezas Do tipo B são Muito menores do que as do tipo A O Excel também faz isso E o Excel inclusive Assim como também aqui Não precisa ser simétrico não Só que no caso de ser assimétrico Tem que colocar no Excel duas colunas a mais Uma para dar a incerteza para cima Uma outra para dar a incerteza Para baixo em relação ao ponto Vamos apagar tudo isso aqui Vamos ver para liberar aqui Não sei mais quem é quem aqui Aqui Cadê o zoom? Não está funcionando por quê? Não está funcionando por quê? Zoom Está escondido Aqui Aqui só tem as barrinhas verticais Está vendo? Repare que alguns dados Tem incertezas pequenas Outros tem incertezas grandes As variáveis independentes Tem que ter incertezas pequenas Se não tiver Você tem que considerar as incertezas deles Nos seus cálculos A gente vai ver isso aqui Quando você tem incertezas pequenas Em relação às variáveis dependentes Aí você pode negligenciar Na palavra melhor Não considerar Porque a incerteza Das variáveis independentes São bem menores Do que das variáveis Dependentes Mas se elas forem Da mesma ordem grandeza Aí Tem que considerar E tem técnicas Para tratar isso A gente vai ver aqui Chamada reconciliação de dados Junto com a estimação de parâmetros Aqui Eu tracei um gráfico De espaço de estados Com as barras verticais Então eu tenho aqui Grandeza de saída Grandeza de entrada E Grandeza dependente Pela independente Aqui Rendimento E massa Pela concentração De potássio Aqui Rendimento E massa Pela umidade do solo Com as barras Verticais E horizontais Também As duas aqui Verticais e horizontais Fica meio confuso Eu acho que eu tenho um gráfico Aqui Só com as verticais É isso aqui Isso Aqui Porque isso aqui Foi fruto de um planejamento De experimento Onde as concentrações De potássio E a unidade do solo Foram Estabelecidos Então isso acontece Quando você faz Um planejamento Não Eu quero uma idade De 0 De 50 De 10 De 10 De 20 De 30 Ao menos você tem 10 10,1 9,9 Ainda é Pequena essa variabilidade Mais grandeza Independente Às vezes não Às vezes você tem Flutuação Bastante grande Nas duas Nas duas Nos dois eixos Né Um caso de Incerteza Na 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 Isso Então você vai a campo E você pega Três lotes De solo E você Avalia a quantidade De potássio Naquele Lote A Lote B Lote C Aí você não tem Um valor Pré definido Né E aí você vai fazer Uma medição Aí a medição Tem certeza E vai agregar Incerteza A sua É Dar É Independente Ah professor Mas também eu faço A medição Aqui quando eu Preparo a Solução De potássio Ou quando eu Pego o solo E acrescento A água Eu tenho um volume Conhecido Mas esse volume Não é exato Perfeito Mas você tem Condições laboratoriais Aí você usa Um balão volumétrico Você calibra Esse balão Você vai pegar A solução padrão De potássio Você vai diluir Com esse balão volumétrico Você vai se acercar De tantos cuidados Nas grandezas Independentes Que a incerteza Dele vai ser Muito menor Uma zero Bem menor Do que As quais Podem incerteza Na grandeza Dependentes Então é esse Então é esse Programa aqui Que calcou Essas incertezas Como é isso Pode usar o R Pode usar o Excel Ou outro software qualquer Mas é importante Vocês avaliarem As incertezas E colocar em gráficos Isso Por exemplo Dessa forma Ou Dessa forma Melhor ainda De ambas as formas E também A tabelinha Como essa aqui Onde você pode Comparar os resultados Então análise gráfica E análise Estatística Numérica São complementares Essa técnica aqui Está programada Mas Nunca vi ninguém usando Não é que por isso Que não vai usar Mas é que Tem que fazer uma pesquisa Para saber Se essa técnica É realmente Interessante Qual a ideia aqui É quando eu tiver Incerteza Nas grandezas Independentes Como é que eu Transfiro essa incerteza Para as dependentes Então Usando essa abordagem aqui A gente consegue Transferir Essa incerteza Tá A ideia Aí eu vou ter Um cálculo recorrente Então aqui é Sem transferência E à medida que eu vou Transferindo A diferença entre Dois cálculos Se esse vai diminuir O sistema está convergindo Isso vai resultar Em incertezas Maiores Porque eu peguei As incertezas Até as grandezas Independentes Independentes E transferir É É Esses valores aqui São muito elevados É porque Quando eu usei Os dados originais Desse exemplo aqui Ele convergina Em uma interação Por que convergina Em uma interação Porque as incertezas Nas grandezas Independentes São muito pequenas Então é uma negra De fato Aí eu tive que exagerar Para poder Ver se o programa Todo convergindo Tá Então precisando Tem uma técnica aí Mas Só vi outro Esse livro E o livro do Vuolo Que traz Eu aqui E o livro do Vuolo É um bom exemplo Se alguém quiser Pesquisar um pouquinho Sobre esse aspecto Específico Na incerteza Temos um bom tema aí Bom Então Fazendo um resumo Que a gente viu aqui A análise estatística Assume que a variabilidade Depende apenas da amostra Isso rigorosamente Não é verdade O problema é que Os livros de estatística Em algum momento Lá no iniciozinho Um rodapé de páginas Fala assim Vamos admitir Que toda a variabilidade Está colocada Na amostra Ele não ressalta Que isso Só é verdade Se o seu sistema De medição Não agregar incerteza Portanto tiver Uma incerteza Muito menor Do que a outra Mas você sabe disso A priori Não sabe Só calculando Eu prefiro A análise metrológica Na pesquisa Uma vez que você pesquisou O ferro Que não é importante E daí pra frente Você pode Pra aquele sistema Naquele cenário Assumir Que de fato O que é mais impactante É A avaliação do tipo A Dizia o padrão Experimental da média Que é muito maior Do que os outros Que é a situação ideal Que é a que está descrita Aqui nessa tabela Mas nem sempre É o caso Aqui A variabilidade maior Está De fato Na reprodutibilidade Que é a avaliação De certeza Tipo A O pessoal aí da internet Está me ouvindo? Ok Está todo mundo calado Estou mais assustado Que na aula anterior Apenas o padrão O padrão experimental Representa a variabilidade O padrão experimental É uma das fontes Se a finalidade mais inventiva Foram dos dois É Os livros estatísticos também Implicitamente O software também Implicitamente Sempre assume Distribuição normal E aí calcula o erro Padrão Pega o T de estudo Que multiplica Pela incerteza E calcula O intervalo de confiança Por trás disso Tem contas De que os dados Seguem o que está normal O que não É extremamente verdadeiro Eu prefiro a metrológica Se você mostrar Que os dados Não são normais Sei lá É uma Viable É uma T É uma T não É uma Triangular Eu sugiro Sair da abordagem Do GAN Que é Intervalo de abrangência E Do GAN S1 Para ir para o GAN Sair do GAN normal E para o GAN S1 Que é o GAN Que Preconiza usar Método Monte Carlo Método Monte Carlo Tem algumas vantagens Para o fato de Servir para Qualquer PDF Não Gaussiana Inclusive E a Gaussiana Também serve Também tem a vantagem De ele Avaliar Trabalhar melhor Com as não Linearidades O método Do GAN Clássico Aquela somatória Do GAN Por trás Tem outra hipótese De que O modelo É linearizável Ou seja Você pode Estudir série de termos E aproximar ele Para Um modelo linear E Funciona bem Isso normalmente Funciona bem Mas as vezes não Como é que eu vou saber Que funciona bem ou não Avalia pelo método clássico O método GAN E avalia pelo método Monte Carlo E compara Normalmente Requece Bastante Esforço Mas o pior É você Não fazer isso E depois Dar com os burmados A fórmula de Kragten Kragten Ela é aplicada É O método de GAN Para avaliar A incerteza Ele é usado Quando você não tem Uma função Matemática Explícita Por exemplo Você usa um Sofra de simulação E você não tem acesso A formulação Então você Calcula as derivadas Fazendo variações Pequenas Porque no método Da incerteza Método Método GAN É chamada Propagação da incerteza Você tem que calcular As derivadas parciais Da grandeza de saída Em relação Às grandesas de entrada E para o atento Se usa a função A função que relaciona A grandeza de saída Com a grandeza de entrada A grandeza de entrada É uma variável Por exemplo Medida E a grandeza de saída É uma Que não é medida Então eu calcular A densidade É o máximo Volume Massa e volume São as medidas Diretas A densidade não é Mas eu divido Massa pelo volume Tem uma densidade Tem uma função A densidade é Massa e volume Calcula a derivada parciária Quando eu tenho Para a densidade Quando eu tenho A fórmula A equação A função Ótimo Calcula a delta Mas tem situações Que eu não tenho Exemplo Quando eu tenho Um software de simulação E um Boto de entrada E tem uma na saída Mas não sei Que equação Está ali dentro Como é que eu faço Então Aí eu pego Essas derivadas E faço por aproximação Dá uma avaliação Na entrada Calcula a saída Delta S Sai Delta Lixo Delta X Aí é o que nós vamos ver Na segunda metade do curso É um ajuste de modelo Ele está falando Um método Específico De avaliação Na incerteza Método gráfico Quando é que eu uso Nessa situação Ou então Quando a pessoa Não sabe calcular Derivada Não sabe Que é derivada Aí uma maneira De explicar E de usar É usando o gráfico A incerteza relativa É a incerteza Dividida pela média Que é o equivalente A quantidade de variação Da estatística A incerteza relativa Para você ter uma noção De grandeza Se está muito grande Muito pequeno É incerteza Bom Na estatística Eu uso Desvio padrão Aqui Incerteza padrão E desvio padrão Tem hífen A palavra incerteza Ela representa Uma dúvida Que eu tenho Sobre a informação Quando eu uso Certeza padrão Aí já é Realmente Algo a mais Além da dúvida Eu estou dizendo Que eu calculei Essa incerteza E eu usei Me inspirei Nos métodos estatísticos Então a incerteza padrão Vem do desvio padrão Então por exemplo Quando eu calculo A incerteza padrão Tipo A É diretamente relacionado Com o desvio padrão Instrumental Na média Por isso que o nome De incerteza padrão Quando eu calculo Do tipo B A incerteza de calibração A incerteza Também é a incerteza padrão Porque eu vou representar Como se fosse Um desvio padrão Só que eu não vou chamar De desvio E sim de incerteza Porque desvio padrão É uma coisa específica Somatório de x i Menos x barra Quadrado Divide por n Menos 1 Raiz quadrado É tudo isso A incerteza padrão Seu tipo A É inspirada Nesse conceito Por isso que o nome É padrão Na estatística Tem um nível De confiança E na metrologia A probabilidade De abrangência Qual a diferença? O nível de confiança Só o uso De desvio padrão Para definir Desculpe O nível de confiança É um parâmetro Arbitrário Que você define Para poder calcular O intervalo de confiança Tá A probabilidade É esse parâmetro Arbitrário Que você define É o que faltou Incerteza expandido Eu tenho o equivalente Aqui Outro aqui Aqui é No intervalo De confiança Intervalo E abre a agência E abre a agência Tá bom Aqui vai gerar O erro padrão O erro padrão Ah, não tá aqui O erro padrão E abre a agência E abre a agência O erro padrão É o que eu acho E abre a agência E abre a agência Então, o mínimo de confiança estatística leva o intervalo de confiança e a probabilidade leva o intervalo de abrangência. É o mesmo entendimento, só que aqui eu só considero dizer o padrão, aqui eu considero dizer o padrão, mais as contribuições do sistema de medição, as contribuições da NCT do tipo B. Para calcular esse intervalo, na estatística eu uso o T de Student, que vem lá da tabelinha de Student, e aqui pelo método clássico eu uso o K, que é o fator de abrangência, que é o mesmo valor do T de Student. Só que tem a diferença aqui no cálculo dos graus de liberdade, que aqui na estatística você só usa os dados experimentais, portanto, o grau de liberdade é N-1, onde N é o número de quantidade de dados experimentais. Na metrologia, além de usar isso, você usa as outras informações oriundas dos termos de medição, calibração, resolução, etc. Aí, nesse caso, você tem que atribuir a essas informações também um nível... Vou fugir a palavra aqui. Os graus de liberdade. E você atribui conforme a confiança que você tem na informação. Quanto mais informação, quanto mais confiança você tem, mais grau de liberdade tem. E aí, dessa forma, entra numa equação chamada Lelto-Satet-Wayte, calcula esse K. Quando a gente fala em erro padrão, nós estamos trabalhando com o PDF normal. Quando a gente fala em CT expandida, também. Só que no método metrológico, você tem uma alternativa que é usar a... Por exemplo, a simulação de Monte Carlo e você vai calcular o intervalo de abrangência que não é simétrico. Aqui não é necessariamente assimétrico, é estatístico. Aqui pode não ser. Aqui, quando você tem uma PDF normal, você calcula o intervalo de abrangência pelo método Monte Carlo. É uma alternativa que tem a mais. Tem outras alternativas. Você pode usar para calcular. Aqui não apareceu o finalzinho aqui. Mas vai aparecer agora. No caso do... Você pode usar mais de Monte Carlo para calcular intervalo de abrangência. Pode usar inferência bayerziana. Pode usar... É basicamente esses dois métodos. Teria também que é... Mas é só em casos muito específicos. Porque é a inversa da... Você inverter a... Fazer a convolução das PDF e depois inverter. Mas... São casos muito específicos. Alguns casos que não têm valor prático. É. Na prática, eu tenho esses dois métodos. Três métodos. Ou... Pela CT expandida, que é equivalente ao intervalo de confiança. Ou pelo método Monte Carlo. Ou pela... Ou pela... Inferência bayerziana. Aqui é o que eu falei aqui. Método direto e indireto. Aqui é uma função de medição. Aí você tem aqui... A calibração, a resolução, enfim, a temperatura, a influência do tempo. Vou ter que precisar de calcular as derivadas parciais em relação do resultado corrigido em relação a cada uma dessas grandes de entrada. Em relação a temperatura, vai ser alta. Em relação ao tempo, vai ser beta. Para calcular a CT expandida, eu tenho que usar o K vezes o C. O C é a CT base não combinada, que está aqui. O K... Você pode calcular pelas tabelas T de Student. Ou usar as funções do Excel, do R, da inversa de R, né? Inversa de T, do T de Student. Aí você tem os dois valores efetivos e o problema de abrangência. A probabilidade... Ou o nível de confiança na estatística. É 100 menos o nível de significância. E o valor de verdade... Bom, primeiro nível de significância. Em laboratórios, podemos usar o nificante 1%, que tem a probabilidade de 99%. Bem controlados. No campo... Estão de campo bem controlados. Muito bem. Bem controlados, 90%. Aqui vale a pena discutir, que é o seguinte. As pessoas usam 95% para PA ou para INC, né? Indiscriminadamente. Cuidado com isso, tá? Dados de campo, eu prefiro que eu use 90%. Por quê? Porque os dados que você coleta no campo têm tanta variabilidade. Quando você usa 95%, você quer... Está exagerando... Na margem de... Na margem de acerto que você quer. Aí você vai ter incertezas muito elevadas. Por quê? A incerteza padrão já é grande. Quando você aumenta essa probabilidade de abrangência, você aumenta ainda mais... Um intervalo de abrangência. Então, você trabalhando com a probabilidade menor, o que significa maior significância, eu acho que é mais realista. Tem situação específica, inclusive, essa probabilidade de abrangência é menor ainda, 68,3%. Por exemplo, quando você faz um teste médico, detecção de um vírus, por exemplo, a sua probabilidade de abrangência é baixa, é 68,3%. Não é 90%. Por quê? Por que você usa esse número? Bom, 68,3% vem do... Isso vai dar mais um, menos um, diz o padrão, em relação à média, quando a situação é normal. Então, eu admiti, no normal, 68,3% vem por aí. Mas por que você vai usar um nível de confiança bem menor do que 90%? Não é? Hum? Hum? É isso que é o problema. A gente pega a palavra confiança e traz para o mundo ordinário. Não, é outro conceito. É outro conceito. Eu acho que consigo pescar aqui o quadro, né? Deixa eu ver se eu consigo pescar o quadro aqui. A gente vai poder pegar mais aqui um pouco. Por favor. A gente vai poder pegar mais aqui. 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 Eu queria mostrar... Transmitir aquela câmera na tela principal. Transmitir a câmera na tela principal. Como fazê-lo? Como fazê-lo? Ah, não vou fazer. Vou fazer aqui. Vou desenhar aqui toscamente essas coisas. Eu vou apagar isso aqui. Como é que apaga? Digamos que eu tenho uma medição aqui. O valor medido está aqui. O valor medido está aqui. Certo? Certo? Agora sim. Esse é o valor medido, certo? Quando eu coloco o intervalo de confiança de 68%, 90%, eu vou construir um intervalo de confiança. Esse aqui é o valor medido. Esse aqui é o meu intervalo. Vou usar a linguagem intervalo de abrangência. A linguagem metrológica. Isso para a probabilidade de abrangência, digamos, de 90%. A linguagem metrológica. Desenho bem feito. Letrinha bonita. Certo? Ok? Agora eu vou querer construir um intervalo de abrangência para uma probabilidade de abrangência de 99%. Ou 95%. 95%. O intervalo vai ser maior. Ou vai ser menor. Vai ser maior. Vai ser maior. Vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque eu quero que o meu valor verdadeiro, que eu não sei qual é, esse vermelhinho aqui é o valor medido. Não é o valor verdadeiro. Eu quero definir um intervalo que a chance do valor verdadeiro estar nesse intervalo seja maior. Tá? Ok? Mas isso implica que o nível de significância é menor. Se eu colocar uma prova de abrangência de 100%, eu acerto qualquer coisa que você me disser. Só que isso não tem significado nenhum. Tá? Por quê? Porque para eu ter 100% de chance de acertar, eu tenho que ir de menos infinito a mais infinito do valor fisicamente possível. Eu vou acertar com que idade eu vou morrer. Eu vou morrer entre 54 anos e 150 anos. Eu tenho 55 anos, então, portanto... Né? Mas qual é a... Com certeza, a probabilidade de estar certo é 100%. Mas isso não resolve nada. Não traz nenhum significado, nenhuma informação que seja importante. Se eu colocar uma probabilidade de abrangência menor ou um número de confiança menor, ó... Um intervalo ainda menor. Aqui é uma PA de, sei lá... 68,3%. Bom, com isso na cabeça... Por que é que os testes médicos são projetados para ter uma probabilidade de abrangência de 68%? 30% É isso mesmo, para ter usado na hora. Ok, vamos ler daí. o que é que diz por causa dos exames clínicos ou complementam não o que é que dá o resultado do exame médico como você faz o exame médico, o que é que ele diz lá isso é por aí então quando você diminui os 60% você tem mais certeza que o resultado está certo coloquialmente é isso não você não tem ideia ficou mudo? estão me ouvindo aí? não é isso, não é que o resultado seja exato você não sabe rapaz, se você não sabe o valor verdadeiro você não sabe se aquele resultado está próximo não tem noção a pergunta é por que que os exames médicos são projetados para ter uma probabilidade de abrangência de 68%? não como você diminui a probabilidade de abrangência você aumenta o rigor da análise lembre-se o seguinte o exame médico quando você pega o exame médico você diz assim vou fazer um teste de HIV é bom que ele deu o que? negativo negativo é bom que ele deu negativo agora você tem que ter uma maior certeza da negatividade ou uma maior certeza da positividade quando o teste é feito se der positivo você vai ter um comportamento concorda? se der negativo você vai ter outro comportamento é melhor que seja mais rigoroso o negativo é o seguinte se você der um resultado negativo é melhor que aquele resultado tenha mais confiança do que o contrário se der positivo o que você vai fazer? vai chorar a noite toda é exatamente antes disso antes disso você vai chorar vai sumir um tempo mas você vai fazer o que? você vai repetir o exame se der negativo o que você vai fazer? é ele cair na gandaia é ele cair é ele bebeu e tal é tá dando certo vou repetir tudo de novo né então se der negativo você continua na tocada né então você tem que ter muito mais certeza que ele é negativo porque se der negativo você vai repetir então ele é projetado para que você tenha maior rigor portanto ele vai dizer o seguinte ó ele só é negativo nessa faixa estreita aqui ó não resta positivo aí se der positivo porque é sim ou não né não é exatamente assim dessa forma que eu estou falando aqui porque como é sim ou não aí você usa outras distribuições não vou usar normal mas o raciocínio é esse eu vou trabalhar com a probabilidade menor para que se localizar o vírus ele vai ter uma chance grande e se ele não localizar ainda assim a chance é grande de então eu trabalho com a faixa de não existência bem pequena então qualquer coisinha lá qualquer errozinho qualquer resto de vírus dá positivo aí repete o exame porque ele testa para ver se encontra não encontrou? a ideia é essa quando você queimar um rigor você vai diminuir isso tem a ver mas não exatamente e a palavra não é acurácia a palavra é exatidão na verdade é seletividade e sensibilidade eu acho que na área da saúde usa sempre acurácia e sensibilidade usa acurácia de forma errada porque o vocabulário internacional de metrologia é assinado pela sociedade clínica mundial pela associação das não sei é coisa da área de medicina de clínica tá e a palavra acurácia ela a tradução é que mal feita em inglês é accuracy e aí alguém resolveu a portuguesar mas a tradução de accuracy é exatidão essas perguntas capriciosas exatamente então na hora que eu for definir o meu a minha PA para o um teste experimental de campo o que acontece é que a minha incerteza padrão já é grande se eu use um PA grande eu vou ter um K muito grande minha certeza expandida vai dar enorme tá o que pode não representar bem a minha situação então eu prefiro trabalhar com dados de campo com 90% e tem uma explicação para isso não é cai de paraquedas bom já deu 22 horas vamos parar por aqui próxima aula a gente continua com essa questão de certeza e aí na próxima aula a gente termina a parte de revisão certo a gente termina a parte de revisão hein tá porra uma pessoa pode desistir da vida ou não pode desistir da disciplina ok pessoal tá bom então boa noite ó céus boa noite a parte de revisão bom a parte de revisão